Imaginem este baralho aqui como o nosso país e cada carta que tá aqui tem a sua função, a sua especialidade e sua importância na sociedade. Bom, pra mim, não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, a carta que melhor exerce e faz a função do economista é o Coringa. Por que o Coringa? Bom, Coringa por quê? Primeiramente porque é uma carta que se destaca, que se diferencia das outras. Ela não tem um naipe, não está presa a algo que tá aqui no baralho, né? Assim como a economia. A economia não está presa a uma matéria só. Ela se diverge em várias. Ela tem a matemática, tem a história, tem a geografia e isso é uma coisa boa, né? Uma coisa boa pro conhecimento e pra experiência de vida, né? E assim como o Coringa não pode faltar no baralho, a economia não pode faltar na sociedade.